Que zica na segunda divisão do Campeonato Paulista, a Santa Cruzense empatou em casa e tá complicada a situação, precisa ganhar na última rodada. Sai zica! Duas derrotas seguidas dentro do próprio estádio, isso faz a torcida da locomotiva ficar desconfiada sobre o momento da equipe na competição. Vinha vindo bem, na primeira, na segunda fase, aqui dentro dos nossos domínios, agora nessa última fase o time tá deixando a desejar. Podem chamar de Urucubaca ou Falta de Sorte, o nome não importa, o negócio é que dentro de casa o time não conseguiu balançar a rede nesta fase. Pra piorar, olha o gol que Romarinho desperdiça cara a cara com o goleiro logo no início da partida. Sai zica! A história dos últimos jogos parece se repetir, os visitantes dominam o confronto e de falta Diego faz 1x0 para a Inter de Limeira. Na volta do intervalo, insistente Neto Mineiro até assusta a Inter em duas cobranças de falta, mas é Dudu que faz a torcida finalmente comemorar um gol em casa. Sai zica! Lembra do gol perdido de Romarinho? Pois é, Fernando Russi da Inter perde um igualzinho, só que no lance seguinte ele se redime e faz o segundo dos visitantes. A terceira partida que eu venho aqui, o time tá perdendo em casa, fica muito difícil. Tudo caminhava para mais uma derrota da Santa Cruzense dentro de casa. Depois de sofrer o gol, o time ficou desnorteado, perdeu o rumo, mas botou a cabeça no lugar aos 40 minutos do segundo tempo. O lateral Douglas escora o escanteio e empata a partida. Sai zica! O Romarinho bateu uma boa bola, passou do goleiro, tava bem posicionado, cabecei pro chão e fui feliz de fazer o gol. Final de jogo, Santa Cruzense 2, Inter de Limeira 2. Com o empate, a classificação para a próxima fase só será decidida na última rodada. O empate nos deu mais um ponto e coloca na briga pela primeira posição lá em Paulino, né? Isso que é importante, tivemos duas derrotas aqui, mas buscamos fora, assim como vamos buscar agora na última rodada. Tchau! Tchau!